Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos à apresentação da Snapshot número 20W16A E bem, trago-vos aqui mais uma Snapshot fantástica aqui do Minecraft 1.16 E bem, a primeira adição nesta Snapshot são portais destruídos E bem, nós podemos encontrar estes portais em qualquer bioma, seja no Overworld, seja no Nether E eles são tipo assim, podem ser encontrados nestas pequenas salinhas Seja em grutas, seja debaixo dos oceanos, seja na superfície E vai ter aqui este aspecto Não sei se vão estar sempre a ser guardados aqui pelos Creepers Mas tem aqui um aspecto muito de Stronghold Assim, com esta pedra com musgo E depois tem aqui o Obsidian Tem aqui o Obsidian os furão E também tem aqui o Bloco de Estouro E como vos disse aqui, esta pedra bem parecida com os Strongholds E para localizá-los, basta colocar aqui Locate Ruined Portal E vocês estão a ver que eu tenho aqui as coordenadas E juntamente com aqueles destroços de portais que também podemos encontrar aqui no Nether Que acaba por ser algo que podemos explorar Foi destinado uma nova fortaleza aqui no Nether Uma espécie de um bastião Então vamos fazer aqui o teletransporte até o mais próximo Eu vou pôr então aqui Locate E vamos por aqui Best in Remnant Basicamente é um bastião destruído E vamos então até lá E eu estou a ver isto aqui pela primeira vez juntamente com vocês E vejam só Até vou pôr aqui em modo espectador Para ver aqui um pouco mais de perto Este bastião pode nascer em qualquer bioma no Nether E vamos então ver aqui os interiores Isto aqui é uma espécie de uma gruta Eles estão a ser aqui guardados pelos Piglins E vocês estão a ver que isto aqui é tipo uma gruta É mesmo aqui o covil aqui dos Piglins O que é bem interessante E parece que temos então aqui uns baús E vamos então observar o que é que está aqui dentro Encontramos então aqui umas pitas de ouro e umas bestas Bem aqui temos outro baú Também aqui com algum icélio Aqui algumas raízes E também umas costeletas Parece que eles estiveram a matar aqui os javelins E parece que aqui no topo eles têm aqui mais uns baús E bem aqui temos então um baú grande cheio de tesouros E é aqui que nós conseguimos encontrar o padrão para estandarte Com os Piglins Na última snapshot que eu vos mostrei Vocês viram que foram adicionados então este padrão de estandarte Não é possível craftar Mas podemos encontrar aqui nestas estruturas E aqui temos então aqui mais uns tesouros Aqui estou numa estrutura diferente E elas parecem ter todas mais ou menos o mesmo feito tio Aqui nesta parte aqui normalmente é tipo uma grutazinha Aqui neste meio eles têm aqui uma plantação de netherworld E vamos ver o que é que eles têm aqui no baú Tem aqui correntes Que também foi um novo bloco adicionado Que eu por acaso ainda não vi E estou curioso para ver como é que funciona Bem parece que ela só funciona na horizontal e não na vertical Mas bem temos então aqui um novo bloco Neste momento eu acho que ainda não há nenhum crafting aqui para as correntes Mas aqui está um novo bloco E bem interessante também seria mais interessante se desse para o colocar na horizontal Seria bem porreiro para fazer tipo uns portões abertos Por exemplo como nos castelhos medievais Bem aqui está mais uns baús e vamos ver quem tem mais aqui Tem aqui mais uns aos 5 Tem aqui então este livrinho de velocidade das almas Também é um novo livro que foi adicionado nesta versão Temos aqui então o estandarte E também também aqui a corrente E aqui temos mais também os ítems Também saiu um novo disco Eu quero ver se consigo encontrar Porque supostamente só é possível encontrar nestas fortalezas Encontrei aqui outra fortaleza e ela é um pouco diferente das outras até agora Ela tem aqui um pequeno passadiço Estas fortalezas são divididas em 4 secções Podemos encontrar a ponte que é então o que está aqui Podemos encontrar as casas dos piglets Que eu suponho que seja o pequeno covil que a gente já viu Podemos também encontrar o estábulo do Oglin Que supostamente a ser onde eles põem os javalinos E podemos também encontrar a sala do tesouro Eu ainda não encontrei essa sala do tesouro Eu já tive a ver umas screenshots e há coisas bem interessantes Mas vejam só uma nova estrutura para explorar E vejam também aqui o uso das correntes Muito bonito Bem, estou aqui em outra fortaleza E tem aqui alguns baús Esta fortaleza está bem recheidinha E vejam só, conseguimos encontrar aqui de trídeos ancestrais O que é muito bom Ali estava 2 Se eu não estou enro, está ali 2 Depois aqui estava mais outro 3 E já dá quase para fazer uma peça de netherite Para vocês fazerem apagredar a vossa armadura O que já não está nada mal Já passei aqui por mais de 10 bastiões diferentes E finalmente é o 4 a 1 que tenha a sala do tesouro Nem todos têm, é um pouco raro Estou aqui na coordenada de 1.700 Então dei aqui um bocadinho E vejam só, aqui é o pai do bastião Está aqui então um portal abandonado E tem aqui um isqueiro E também tem aqui algo com obsidia Não sei se vocês conseguem fazer aqui o portal 3 obsidians aqui está 7, dá para fazer E vejam só, aqui tem aqui este bastião Que tem a sala do tesouro E digo só que está muito épico Vejam só, vocês entram aqui E isto aqui tem aqui um aspecto brutal Vejam só aqui Finalmente encontrei um novo disco E está aqui este novo disco chamado Pix Step Pela Lena Raine Eu ainda não ouvi Vamos ouvir no final do vídeo É agora quero muito mostrar-vos Então aqui esta sala do tesouro E temos então aqui este espaço aberto E é enorme É massivo, vejam só Enorme Mas é que em baixo tem algo Muito porreiro Muito porreiro Vocês estão a ver Um spawner de magma cubes Mais um novo spawner Isto aqui é lindo E aqui temos então aqui mais uns tesouros E vejam só aqui umas calças de netherite E aqui está um peitoral de netherite Ou seja, está qualquer coisa Está muito bom Aqui também temos mais um baú E aqui temos então os padrões Os tesouros que vocês já viram Mas aqui na sala do tesouro Tem então aqui o grande prémio Alguns blocos de ouro E aqui a armadura de netherite E um spawner de magma cubes Isto sim Isto sim está a me deixar muito empolgado Realmente esta snap shot está a se tornar uma coisa muito porreira Muito porreiro mesmo E bem, muito basicamente é isto aqui É não buscar estar a mostrar isto aqui a fundo Porque eu também não consigo Porque isto aqui é grutas e grutas e grutas Vocês conseguem explorar isto aqui E perder-se muito rapidamente Como vocês podem ver assim Mas está aqui algo fantástico Fantástico Mas bem, meus amigos Têm então aqui o novo disco Têm aqui uns papagais Nesta snap shot não foram adicionadas muito mais coisas Mas o que foi adicionado foi completamente brutal Vou deixar-vos aqui com música Eu espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se a próxima Vamos lá pôr então aqui o disco É bem bonita a música Tchau 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 Tchau